Duas vezes na semana, esse ônibus aqui, esse carro aqui, sai para Porto Velho com aproximadamente 40 pessoas. Todas essas pessoas vão em busca de tratamento, de um exame. Antes, eles viajavam para lá, eram no ônibus, mas não tinha conforto, não tinha segurança, havia várias reclamações. Hoje a situação mudou. Hoje eles viajam nesse ônibus aqui com muito mais segurança, com muito mais comodidade. Mas quem vai falar para você realmente a respeito disso, que já trabalha há muito tempo nessa ida e vinda para Porto Velho, é o Nelson Alves, que é motorista do ônibus, que vai falar para a gente um pouco mais sobre esse ônibus, enfim, sobre essas viagens que ele faz para Porto Velho. Nelson, hoje ficou melhor para se viajar. Bom, meu amigo, bom dia. Com certeza, esse é um carro de muito conforto, tanto para o motorista como para os pacientes. Antigamente, nós trabalhávamos com um carro que não era nosso, era emprestado, que era da Associação dos Idosos. Bom para os pacientes, conforto com um ar-condicionado, bom para nós, que é um carro automático, um carro com a visualidade boa, limpador bom, que o outro não tinha, entendeu? E graças a Deus só tem que agradecer, porque o pessoal fica feliz e a gente também feliz com um presente desse que nós ganhamos agora para o final do ano, entendeu? O senhor vai para lá, na verdade, são dois dias da semana, quarta e domingo. Nós saímos daqui na quarta-feira de manhã, voltando na sexta, às 15 horas nós saímos de Porto Velho para Rolim de Moura e domingo esse carro retorna para Porto Velho, voltando na terça-feira, às 15 horas também, entendeu? Aí depende, a consulta de pacientes, se alguém tem uma consulta de 3h30, 4h, nós também esperamos o paciente para voltar todo mundo, belezinha, para as suas casas. Esse pessoal que vai para lá, a maioria são aqui de Rolim de Moura? A maioria de Rolim de Moura, é igual a que eu estava falando, às vezes nós levamos gente de outros municípios, mas a secretaria faz uma troca, que às vezes o paciente tem consulta na terça dos nossos e o de lá, de Novo Horizonte, por exemplo, tem consulta na segunda. Então eles fazem esse tipo de... para ajudar o paciente, eu levo o paciente de Novo Horizonte para consultar na segunda e Novo Horizonte sai na segunda levando o nosso para consultar na terça. São esses tipos de coisas que às vezes eles fazem, mas não atrapalha nada, é só para ajudar a população que eles precisam. Hoje melhorou bastante, né? Nem se compara que nem das outras vezes. Hoje o ônibus tem mais conforto? Bem mais conforto, é mais seguro, né? A gente não tinha muita segurança no outro ônibus. Agora não, agora a gente vai com mais segurança, porque a estrutura do ônibus dá essa segurança para a gente. Você vai quantas vezes ao Porto Velho? Eu mesmo vou a cada seis meses. Eu tenho uma avaliação para fazer com o médico, né? A cada seis meses eu vou. O senhor, Zé, hoje para viajar para Porto Velho, está mais tranquilo? Está mais seguro, vamos dizer assim? Sim, sem dúvida, né? O novo ônibus chegou agora, né? Melhorou bastante, né? O outro ônibus era muito sofrido, né? Agora que ele chegou, é bem mais melhor, né? O senhor vai sempre para Porto Velho? Sempre eu vou, sempre eu vou. Esse ano passado eu fui umas quatro vezes, esse ano a primeira vez, né? Mas sempre tendo para Porto Velho. Sempre em busca de tratamento, consulta? Sempre muito tratamento do problema da minha visão, né? No Porto Velho, estou na busca do problema da minha visão. Obrigado. Se é Deus, que Deus dê uma boa viagem para nós, né? Agradecer a Deus para todos nós que tenham uma boa viagem. Está mais seguro. Antes a gente fazia no ônibus que ele estava bem debilitado, as poltronas e tudo mais. Caberia um número bem menor de pessoas no ônibus. Muitas vezes os motoristas, eles queriam ajudar as pessoas que estavam no encaixe, só que não poderiam. E agora, graças a Deus, a gente está mais tranquilo. A segurança aumentou bastante em relação aos cintos e tudo mais. E para o próprio motorista, né? Se está dirigindo algo que ele tem mais confiança. Obrigado. Obrigado.